Godzilla 2019 vs Shin Godzilla 2016 Eu já fiz um vídeo desse, só que agora vai ter batalhas novas e vai ter mais coisas Uou, lembra que eles dão um jeito Vou dominar toda essa cidade, vou dominar, vou me vingar daquele cara Ela estava, ela estava me derrotando, quando eu estava nas minhas primeiras formas Peraí Atirem, atirem, não adianta Nossa, agora vocês vão ver Que ruído é esse? Você está dominando a cidade Agora você vai ver Vamos ver então Ai 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 Como você está tão forte aí como? Ai 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 Toma Ai Ai Que ruído é esse? Você está muito forte Ah 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 não Oh Ai 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 Puma. Otário. Seu otário. Cadê ele? Vou procurar ele. Mas eu acho que eu vou embora. Tô solta pela cauda? Sim. Ai. Ai. Toma essa. Ai. Toma. Ai. Você vai ver. Ai. Toma. Ai. Ai. Toma. Ai. Oh. Ah. Ah. Vai rir pra tua mãe. Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Ah. Não. Ai. Ah. Você vai ver. Ah. Ai. 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 Você arrancou meu rabo. Mereceu. Agora eu vou acabar com você. Ah. Você não vai fazer isso comigo. Ah. 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 Agora eu vou embora. Como é que a gente não vê. Agora você vai ver. Ah. Você vai ver. Ah. Que? Ah. Ah. Uma. Ai. Ah. Fracote. Ai. Não. Não. Você vai ver. Ah. Ah. E esse é o vídeo. Deus dire Dois. Tchau. Tchau. Obrigado.